E aqui é o canal Chinook do Recanto, direto do clube, bola 6, edificios pelo Recanto da Zema, quase 6x do Recanto da Zema Direto do Brasil, matou bem amigo, Bruno Manjou, matou bem, joga Bruno, se não se perde, se não se dança, 2x0 e já foi Doha, até passou O canal Chinook do Recanto, direto, junho e bola 6, edificios, edificios, é edificios, é edificios, edificios do Recanto, te decorar Não, agora seis. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? A jogada com o nele da bola é um torneio de jogo de amadura, hein? Opa, nele! Jogou bem! Vai pra nele, pelo jeito, vai atrás! Depende da jogada dele, vai atrás! É! Jogou bem! Jogou bem! Vamos ver, vamos no Banderlei! Vamos ver, amigo, esse da negra! Vamos ver o que ele faz, vamos ver! Vamos no lance! É devagar, Banderlei! Vamos, Banderlei! Isso é jeito, não é força, Banderlei! Errou também, amigo! E deixou! É, acho que o Banderlei ganhou! Deu nega, hein? Pelo jeito! Será, bô? É o Banderlei na bola! Capricha, Banderlei! Vai... Vai, Banderlei! Vai, Banderlei! Vai, Banderlei! Vai, Banderlei! Vai, Banderlei! Virez, ei! Não era força, Banderlei!